Uma casa de madeira foi destruída por um incêndio na tarde desta quarta-feira, dia 26, na Avenida Natal, no bairro Centenário, em Rolim de Moura. Segundo informações de um dos moradores, o fogo teria começado em um dos quartos e provavelmente devido a um curto circuito. O corpo de bombeiros foi acionado aproximadamente às 14h53 e deslocou-se para o local. Chegando lá, já constatou que a casa já havia sido tomada totalmente pelas chamas, devido a ser uma casa de madeira. A casa de madeira, infelizmente, as chamas tomam muito rápido e o bombeiro chegando lá no local, ele evitou que aquele fogo se alastrasse para as demais repartições, para a vizinhança. É importante salientar que o corpo de bombeiros não faz perícia, então não posso dizer o que causou aquele incêndio, porém alguns cuidados devem ser tomados. Estelações elétricas, o proprietário deve manter sempre em condições, evitar ligar muitos aparelhos em uma tomada só, quem faz utilização de velas, evitar deixar velas ligadas sem ter ninguém em casa, ou mesmo tendo alguém em casa, evitar deixar uma vela próxima a cortinas ou demais equipamentos que peguem fogo de forma rápida, que tem rápida combustão. Aqui na residência moravam cinco pessoas. A família nos relata que, graças a Deus, nenhuma pessoa estava dentro da residência no momento do incêndio. Infelizmente, tudo foi perdido. As roupas, os eletrodomésticos e eles também nos contam que, ainda bem que eles não destruíram uma casa que tinha ao lado, que também tinham o projeto de fazer isso. E é nesse local que a família vai passar um bom tempo dormindo e se recuperando dessa situação. Estava tomando banho no banheiro, o fogo já estava levantado. Saí do banheiro, o fogo estava queimando. Foi a friação, deu o circuito, pegou o fogo daí. O Corpo de Bombeiros deixa claro que a população precisa ter mais cuidado, pois tem tido muitas ocorrências, tanto de incêndios em residências, como queimadas urbanas. Nós já tivemos atendimentos aí em que uma simples queimada de um lixo se alastrou, virou um grande incêndio e quase que levou esse fogo a algumas casas que estavam próximas ali aos locais. Então, queimada é crime. Nós estamos alinhando as ações com o Ministério Público para que os órgãos de fiscalização estejam mais presentes e estejam fazendo essas autuações para quem comete esse tipo de crime. Obrigado. 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 Obrigado.